E aí, tudo certo? Hoje eu vou te ensinar como fazer cutscenes no Construct 2 e no Construct 3. E vai ser por meio de eventos, sem um plugin novo, sem ter que instalar nada, vai ser realmente por eventos e bem simples. Você vai ficar de cara e vai ser direto na engine, não vai ser vídeo, não vai ser editado fora, vai ser direto na engine. E não vai ser com timeline, porque timeline é um recurso exclusivo do Construct 3. Então pra galera do Construct 2 não ia ter como implementar. E eu também nunca fiz cutscenes no timeline, então no futuro eu posso vir a aprender como usar o timeline, trazer uma aula pra vocês. Mas por enquanto vai ser só aqui por eventos, tá bom? Mas antes de eu te mostrar, se você curte aqui o canal, eu espero que você deixe um like nesse vídeo, que você se inscreva no canal. E também baixe o ebook 5 passinhos pra criar games pelo link do card. E também entre no Discord do canal, pelo link que tá no card também, marcoscamedev.com barra Discord. Que lá você pode conversar com a galera e também sempre ser notificado de vídeos novos pelo bot que eu coloquei lá no Discord. Beleza? Vamos pro vídeo então. E pra exemplificar, eu vou trazer pra vocês o Rift Raccoon, que é o meu jogo, o meu maior jogo até então, jogo de plataforma. Tá na Steam, tá nos consoles, então você pode procurar na Steam. Ou no seu console favorito, Playstation 4, Nintendo Switch. Que ele tá em todos os consoles, você pode comprar lá. É um jogo bem difícil, só que é um jogo bem divertido. Então eu acho que você vai gostar. Eu vou mostrar pra você aqui duas cutscenes que eu fiz nele. E vou mostrar depois como foi o código dessa cutscene, pra você entender como pode ser simples fazer uma cutscene. Eu vou passar aqui agora pra tela de baixo. É porque senão, né, você não vai conseguir ver aqui onde eu clicar. Mas ó, basicamente, as fases do meu jogo são divididas em layouts. Então aqui eu tenho uma pasta de layouts que é pro World 1, pro Mundo 1. Que eu coloco fase 1-1, que é uma fase que o jogador vai jogar então, né. E assim que ele terminar a fase aqui no final, ele vai passar pro próximo layout que tem uma cutscene. Então pra você entender como é que funciona isso, na questão de ativar a cutscene. A cutscene é um layout que eu posiciono entre fases. Isso é uma coisa que você pode implementar também aí no seu jogo. Só que pode ser que você queira implementar isso numa própria fase. Então, por exemplo, você tá na fase, jogando de boa. E de repente, numa parte da fase, você vai engatilhar uma cutscene. Você pode fazer um simples colisor, uma caixa. Assim como essa caixa aqui de fim de fase, você pode fazer uma também pra ativar a cutscene, tá bom? Só pra mostrar um pouco sobre essa parte de como que ela é ativada. No meu jogo, ela é por meio de layouts. Então assim que você passa a fase, se depois dessa fase vai ter uma cutscene, vai então acontecer no próximo layout, vai ser então o layout de cutscene. Isso aqui vai triggerar um simples go to next layout. Então o next layout vai ser um layout de cutscene. O layout de cutscene, então, ele acontece isso aqui, ó. Você vai ter uma cutscene, uma cena, que você não consegue jogar. E você só assiste. Acontece a cutscene. E assim que ela acaba, ela vai pro próximo layout. Como essa cutscene aqui acabou e logo em seguida tem outra cutscene, ele foi pra um layout de cutscene também. Mas essa cutscene aqui, se eu assistir ela, a próxima vai ser uma fase. Então aqui tem a cutscene. Não tô jogando. É um vídeo. Vai passando aí. E assim que acabar a cutscene, que é bem simples. São só sequências de ações acontecendo e fase. Agora é uma fase. O que aconteceu então? Essa cutscene aqui passou então pra próxima fase. O próximo layout, fase 1, 2. E assim vai, ó. Aqui é uma cutscene. Não tem mais cutscene. Depois aqui mais uma. E depois aqui tem mais uma. Aí depois aqui tem mais uma. E aqui tem mais uma. E assim vai. Então você entendeu como é que funciona, né? Se você passar de uma fase e tem uma cutscene, vai ter um layout de cutscene depois dele. E se depois de a cutscene ainda tem que ter outra, coloca outro depois dele também. Agora uma dúvida que você pode ter ficado na cabeça. Por que que essa cutscene aqui se chama cutscene 7? Sendo que essa aqui é a cutscene 1. Não era pra ser em ordem cutscene 1, cutscene 2. Bom, não. Porque esse 7 aqui, esse numerozinho que eu usei aqui. Eu usei pra funcionar melhor o sistema de cutscenes. Que é o sistema de etapas. Como eu te falei, uma cutscene é uma simples sequência de ações, não é? Então aqui eu tenho a etapa cutscene, que é uma variável global. Que ela vai pegar, então, o número que tá aqui do lado. Então, como a cutscene traça 1, não quer dizer que é a primeira cutscene. Quer dizer que é a cutscene que começa da etapa 1. Da variável etapa cutscene igual a 1. E essa aqui vai começar da etapa cutscene igual a 7. E a etapa cutscene basicamente é dizer pra cena o que que tá acontecendo. Como se fosse um roteiro de uma, de uma, de um teatro, de uma série. Um roteiro de livro. É uma sequência de ações que devem acontecer. Então aqui, ó. Esse aqui começa pela etapa 1, certo? E a gente viu aqui como é que é a cutscene 1. Como é que começa? Começa com o guaxinim andando pro lado, né? Só que aqui no eCutscenes, que é o event sheet de cutscenes. Que toda, todo layout que é cutscene, olha só aqui do lado, ó. Ele tem o event sheet e cutscenes. Que inclui também os códigos normais do jogo. Boneco andando, boneco pulando. Tudo isso tá incluso também, que a gente vai usar nas cutscenes. Então aqui ele vai usar o eCutscenes, que vai receber logo no set of layout. Olha só. A câmera se ajeita pra ficar centralizada. Eu desativo o grupo de inputs. Ou seja, o jogador não pode mais mover com o analógico. Pular, andar com o teclado. Não funciona mais. Os inputs. E vai ter esse efeito filme, que vai fazer um twin assim, né? Fechando. São simples barras pretas. Uma vai por cima, outra vai por baixo. Muito simples. Faz com twin. No Construct 2 não tem o twin. Você pode fazer com 7y, bem tranquilamente. E aí, ó. Sete etapas cutscene para tokenet. Que é uma expressão que pega um pedaço de uma string. Que no caso tudo que é... Vamos colocar simplesmente que todo texto é uma string, né? Então esse texto aqui do layout é uma string. E ele vai pegar, então, a string nome do layout. Que é o cutscene traço 1. E vai pegar o segundo pedaço, depois o traço. Então o traço é o divisor. Tem aqui o traço. Depois o traço tem o 1. Ele vai colocar, então, a etapa cutscene para 1. Então, por isso que esse aqui é 1. E por isso que esse aqui é 7. E por isso que esse aqui é 26. Porque é o número que ele vai colocar na variável etapa cutscene. Mas não entendi ainda o que é esse etapa cutscene. É isso aqui, olha só. Como eu falei, ó. Nessa cutscene aqui, começa com o guaxinim andando para o lado, certo? Então, a etapa cutscene, se for igual a 1. Vai chamar a função mover. Que é a função que faz o guaxinim ficar se movendo constantemente, né? E é um evento, não é gatilho. É um evento recorrente, né? Que vai tocando enquanto for igual a 1. Então ele vai ficar andando para a direita sem parar. Isso aqui é só para trocar animação. Isso aqui é para mover a câmera também, né? Como eu estou fazendo uma cutscene, eu preferi deixar a câmera solta. E não colocar ela grudada no jogador com um scroll to. Ou colocar sempre a câmera na posição do jogador. Porque assim eu tenho um controle maior. E eu posso fazer, então, o controle da câmera. Colocar ela onde eu quiser. Aqui ela vai simplesmente acompanhar o jogador. E olha só. O interessante de toda a etapa cutscene é que ela tem que ter uma razão para acabar. Então aqui tá. Move para a direita. Mas quando é que vai acabar essa etapa da cutscene? Vai acabar quando você tiver no X maior que 386. Cara, isso foi um valor que eu escolhi aleatoriamente. Eu fui olhando aqui pela cutscene, dei play. Aí eu analisei. Hum. Deixa eu ver. Aqui, ó. Nesse momento que faz a troca de câmera foi quando o Guaxinim chegou no 386. No X386. Que é uma posição X do mapa que eu achei adequada. Eu achei boa. É que vai ser um bom momento para trocar e fazer outra coisa. Entendeu? Então isso aqui sempre tem que ter uma forma que vai acabar essa etapa e vai passar para a próxima. Muito simples. Então aqui, ó. No layout, ele só vai colocar qual é a primeira etapa. E tem que fazer essa distinção porque o event sheet é o mesmo. E cutscenes, todos usam o mesmo event sheet. Então tem que dizer onde que começa essa cutscene. Essa aqui começa pelo 1. Então quer dizer que essa cutscene da primeira cena vai ter da etapa 1 até a etapa 6. Aí para fazer isso mais facilmente eu gostei de colocar pelo nome do layout. E aí então o próximo cutscene da cutscene 7 começa pela etapa 7, né? Que é lá embaixo. Aqui, ó. Etapa 7. É de uma outra cutscene só que está no mesmo event sheet. Porque eu gostei de organizar no event sheet só. E não separar cada cutscene e um event sheet próprio. Então tá, etapa 2, ó. A câmera agora vai mover para o loiro, ó. Para o objeto loiro.x e loiro.y. Que é aquele momento em que a câmera vai para o carinha correndo em direção ao guaxinim. Olha só, andando. Aí, ó. Aqui, ó. Mudou para ele. Essa é a etapa, ó. Isso aqui já é outra etapa, ó. Então, ó. Teve aqui a etapa 2, né? Que a câmera foi para o loiro e o loiro ficou andando para a esquerda. No caso não tem uma função mover para o carinha. Então, eu só botei um 7x para o seu próprio x menos 100. Vezes de t para ele mover para a esquerda constantemente. Quando o frame for igual a 1 ou igual a 3. Que é um frame, assim, que realmente dá um passo para frente. Faz um som de passo. Isso aí faz parte do personagem também. No caso, o guaxinim não precisou fazer isso. Porque a função mover já tem sons de passo embutidas. Mas como o personagem aqui não tem. Eu coloquei para o som de passo tocar com os frames da animação. Assim que ele tocar no jogador, vai passar para a cutscene etapa 3. Tá vendo, ó. Toda etapa faz alguma coisa aí acontecendo. E depois, alguma coisa nessa etapa faz com que passe para a próxima. Como é que eu vou saber que tem que passar para a próxima? Cara, assim que ficar... Chegar no ponto decisivo, assim, que fica difícil. É você passar para a próxima. Por exemplo, aqui, ó. Eu estava constantemente andando com o guaxinim. Quando foi que eu passei para a próxima? Quando agora que vai andar é o cientista. Não é mais o guaxinim que vai andar. Então, eu sei que chegou no momento em que não é mais a mesma coisa. Então, passou para a próxima. Aqui, ó. O carinha está andando sem parar. Quando é que vai mudar para a próxima? Quando ele parar de andar. Parou de andar. Mudou a animação para repouso. E passou para a próxima etapa. Na próxima etapa, a câmera continua nele. Espera um segundo. Trigger on-se. Porque não é para ficar esperando um segundo o tempo todo. Então, aqui é um gatilho que acontece uma vez só. Enquanto a etapa for três. Coloca a animação para abraço. Se a animação abraço estiver tocando. Frame 1, invisível. E coloca a etapa cutscene 4. A etapa cutscene 4 vai ser até o fim do abraço. Então, aqui começou o abraço. Etapa 4. Esperou três segundos para ficar mais um tempinho naquele abraço que eles estão fazendo. E aí, fica visível e o loiro volta a caminhar. Então, olha só a transição aqui. Etapa 1. Guaxinim andando. Beleza? Etapa 2. Muda a câmera para o carinha e ele vai correndo. Etapa 3. Ele para e abraço. Etapa 4. Espera um tempo. Termina o abraço. Certo? Etapa 3. É quando começa o abraço. Etapa 4. É o tempo da duração do abraço. Até acabar, o Guaxinim volta a ficar visível. Porque esse abraço é uma animação do personagem cientista. Ele tem a animação Hug. Que o Guaxinim está lá e ele surge para o abraço. Então, eu torno invisível o sprite do Guaxinim. Para ficar só aqui na animação do carinha. E assim que acabar o abraço. É só tornar visível o Guaxinim de volta. E o carinha cientista vai voltar para a animação de walk. Quando a animação abraço acontece o frame 3. Toca um sonzinho. E aqui eu já juntei. Não passei para a próxima etapa ainda. Como já tem como fazer isso agora. Eu coloquei que assim que a animação walk for colocada no boneco. Ele volta a correr. E a câmera continua nele um pouco. Então, vai lá tocando som de passo. E assim ele vai ficar espelhado. O Guaxinim para ele olhar o cientista correndo. Está vendo como é tudo assim uma sequência de ações? Está percebendo, né? E quando o loiro não estiver mais na tela. Vai para a etapa 5. Na etapa 5 a câmera volta para o Guaxinim. Espera um segundo e vai para a etapa 6. Vamos ver isso acontecendo então. Etapa 1. O Guaxinim correndo. Chegou um 3.86. Etapa 2. Troca para o carinha correndo agora. Tocou nele. Etapa 3. Abraço. Começa a etapa 4. Termina o abraço. Sai correndo. Sumiu da tela. Etapa 5 voltou para ele. E esse segundinho que ele fica esperando. É só para não acontecer essa coisa brusca da câmera. Está lá. Voltou no Guaxinim. E assim que voltou o Guaxinim já está andando. Sabe? Eu gostei de dar essa esperinha. Esse 1 segundo é só para ele ficar um tempinho olhando para o cientista. Enquanto ele está indo embora. Tipo, foi embora. Agora eu vou seguir meu caminho. E aí passou para a etapa 6. Que a câmera está no Guaxinim. Chama a mover para ele continuar movendo. Porque como eu falei Guaxinim. Como ele é o personagem do jogo. A função de movimentação dele eu pude usar para a cutscene. Se você não tivesse a função. Você poderia colocar um 7x. Igual eu fiz com o cientista. Beleza? Um detalhe importante. Mas meio aleatório. É que na hora da cutscene 4. Ele corre mais rápido. 120 de velocidade. E aqui ele estava em 100. Só para você saber que você pode brincar com isso também. Colocar mais rápido. Mais lento. Para dar essa emoção dele correndo. Ou dele andando devagar. Você pode brincar muito com isso. Etapa 6. Então ele se move. E vai acabar. Olha só. Quando o X for 7x68. Muito simples. Ele volta a andar. E assim que acaba a cutscene. Ele vai para o próximo layout. Aqui podia ser um go to next layout. Podia ser. Um system go to next layout. Mas né. Não tem razão por eu ter botado isso aqui. Mas enfim. Só para você saber que assim que a cutscene acaba. Ele só vai direto para o próximo layout. Que tem outra cutscene. Mas basicamente. Olha só. Você conseguiu entender. Cada etapa é uma ação que acontece. Quando essa ação termina. A gente passa para a próxima etapa. E quando acabar todas as etapas. Você vai fazer alguma coisa. Que vai ser. Ir para um próximo layout. Ou. Se você fizer. Como eu falei no começo. De você fazer uma cutscene que ativa. No meio de uma fase. Você colocar um colisor aqui. Um quadradão. Que ativa a cutscene. Você pode fazer então. Que a ação. Não é. Ir para um próximo layout. Mas a ação. É devolver para o jogador. O controle. No caso. Ativar de volta os grupos de input. Ou talvez. Também tirar as barras pretas de cima. Como eu não tenho. Que. Como a cutscene acontece. Num layout. Específico dela. Eu não tive que deletar. As barras pretas. Porque assim que eu passo. Para o próximo layout. Olha só. Layout de cutscene. A cutscene acontece. Com as barras pretas aparecendo. Também tem um texto aqui. Para dar skip. Segurando o botão A. Que a cutscene dá um skip. Tá vendo? Aí ele vai para o próximo layout direto. Eu tenho isso também aqui. Essa. Essa ação aqui ó. Que se eu segurar o A. Ele vai se subtraindo de um timer. E assim que o timer zerar. Ele vai para o próximo layout. E como esse próximo layout que eu fui. Ele é uma fase. Que não tem as barras pretas. Eu não tive que deletar as barras. E também tem um efeito de fade. Já que acontece automaticamente. Em cada fase. Então não ficou uma transição feia. Mas caso tenha uma transição feia. Você pode fazer com cuidado. Fazer uns twins. Para as barras pretas descerem. E subirem. Fazer um fade. Fazer alguma coisa. Para não ser tão brusco. Agora para fixar melhor esse conteúdo. Para você entender melhor ainda. Como fazer uma cutscene. Como que eu fiz as cutscenes do meu jogo. Eu vou fazer mais uma quebra. De uma cutscene. A gente vai assistir. E vai ver como cada etapa funciona. É a cutscene 26. Perto do final do jogo. Não é tanto spoiler. Porque é um jogo que não tem muita história. Tem o robô perseguindo. O robô corre, 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 corre. Quase chega. E cai um computador. Na cabeça do robô. Que então começa a ficar em choque. E aí é isso aí. A cutscene acaba aí. É... Beleza. Essa cutscene é a cutscene 26. Aqui ó. No mundo 4. Então aqui ó. Vamos lá para a etapa 26. Que é onde começa. Etapa... 26. Lembrando que cada etapa aqui. Cada conjunto de etapas. É uma cutscene que acontece. Por volta do jogo inteiro. Tipo aqui ó. Cutscene 14. Começa na 14. Cutscene 17. Começa na 17. E aí vai ó. Então ó. 26. Aqui que começa. Essa cutscene ó. Começa com a câmera no jogador. Jogador movendo para a direita. Toca o som do robô perseguindo. E assim que o X do jogador. For maior que o 290. Vai para a próxima etapa. Tem várias formas de você engatilhar. A próxima etapa. Que no caso aqui. Eu queria que eles ficassem correndo por um tempo. Pode ser por um tempo mesmo. Eu posso colocar um timer. Que quando acabar esse timer. Vai para a próxima. Mas também a distância. Que o jogador percorreu. É a mesma coisa. Então assim que o X chegar no valor. Específico. Olha só. O jogador começa aqui ó. No X. 1. 290. Então assim que chegar mais ou menos aqui ó. O 290. Ele vai engatilhar a próxima etapa. Tá bom? Então basicamente qualquer forma de você conseguir dar essa condição. De que acabou essa etapa. Pode ser uma posição X. Pode ser um trigger. Pode ser um tempo de wait. Você vai então passar para a etapa seguinte. Você pode fazer também um add1. To etapa cutscene. Em vez de fazer esse set value. Mas dá no mesmo tá. É só uma forma diferente de fazer. Então assim ó. Próxima etapa. Mudou alguma coisa. Se você passar para a próxima etapa e não mudar nada. Não faz diferença. Agora a câmera foi para o drone. Para o robô perseguindo. O jogador continua se movendo. A animação do drone. Se for menor que 40. Vai subindo progressivamente. E ele vai correndo. Agora mais rápido. Então olha só. Se você for percebendo. Olha só a animação do drone ó. Ele tá assim ó. Andando desse jeito. Mas agora ó. Começou a ficar mais rápido ó. Ele não anda mais rápido tá. Ele anda igual. Ele se move igual. E a animação começou a ficar mais rápida. Eu habilitei as colisões aqui. De certo eu tava desabilitada. Por causa da programação do jogo. Porque na próxima aqui eu vou usar um overlapping ó. Então eu tive que habilitar colisões. E aí a próxima etapa já aconteceu. E também teve um som do drone carregando. Foi o som que eu toquei aqui. Que faz parte da cutscene também. Próxima etapa então. A próxima etapa aconteceu quando a animação já atingiu o seu valor que eu gostaria. Você viu que a animação foi aumentando a velocidade. E assim que a speed chegou na speed que eu queria. Passei pra próxima. Entende como eu tenho um gatilho diferente aqui? Aqui é a posição X. Aqui é velocidade de animação. Então você pode fazer qualquer coisa como gatilho pra passar pra próxima etapa. Então aqui o que tinha que acontecer era aumentar a velocidade da animação. Assim que aumentou a velocidade. Passa pro próximo. Agora ó. A câmera voltou pro jogador. Continuou movendo. Agora o drone tá mais rápido. O drone tava a 30. É pixels por segundo. Agora tá a 50. Porque ele vai em direção ao jogador. Assim que ele tiver quase chegando no jogador. Overlapping at offset. Eu vou reduzir o timescale do projeto. Pra ele ficar mais devagar. E também uma... Um áudio que tava tocando. Eu coloquei ele mais grosso. Mais lento também. E passei pra próxima etapa. O que que vai acontecer aqui então? Etapa 26. Perseguindo. Etapa 27. Carregou. Etapa 28. Correndo atrás. Pum. Etapa 29. Etapa 29. É quando ele passou. Quando teve essa lerdeza. E passou pra cá. Agora a câmera foi pro PC. A câmera foi do jogador para o computador caindo. O jogador continuou se movendo. E o drone começou a andar agora mais lento. Porque ele vai ficar andando junto com o jogador. Se eu deixasse a 50 ainda. Ele ia passar do jogador. Ia ficar feio. Tocou esse som. Pro computador caindo. Criou o computador caindo. Lá em cima. Lá no alto. A câmera foi pra lá. E agora o computador tá caindo. Um bullet pra baixo. Quando o Y for 300 do computador. Ou seja. Chegou na posição que eu quero. Chegou no Y 300. Que é ali onde tá o drone. Interrompe esse Twin. Que era esse Twin aqui da câmera. Que tava indo até o computador. E passa pra etapa 30. Na etapa 30. O Twin vai continuar no PC. Vai tocar o computador destruindo. Vai parar o som. E vai fazer um fade. Beleza? Vamos ver o que vai acontecer aqui então. Perseguindo. Carregou a animação. Carregou. Agora vai perseguir mais rápido. Cortou o PC caindo. Caiu, caiu, caiu. Chegou aqui. Pum. Fade. Olha só. Chegou aqui ó. Destruiu o computador. Parou o som de perseguição do drone. Fez o fade. E voltou o timescale. Que tava aqui ó. Em 0.3. Voltou o timescale pra 1. E essa etapa vai terminar. Quando o fade terminar. Olha só. Começou o fade. O fade in terminou. Quando tiver no momento de wait. Do fade né. Aquela espera. Que tá tudo preto. Vai acontecer várias coisas aqui ó. O drone. Vai mudar a speed. O jogador vai ficar espelhado. Posição do jogador. Vai mudar. Posição do computador. Vai mudar também. Vai parar o bullet. Vai mudar a animação dele. E então. Vai pra etapa 31. Que aqui a gente vai esperar. O fade out acontecer. Né. Quando o fade out acontecer. Vai esperar mais um tempinho. Vai passar pro próximo layout. Que então acabou a cutscene. Mas vai ficar um tempinho aqui ó. Faiscando. O drone. Pra mostrar. Que ele tá destruído agora. E a câmera vai se manter. No jogador. Então olha só. Essa sequência ó. Primeira etapa. Drone perseguindo o jogador. Segunda etapa. Animação. Terceira etapa. Perseguição mais rápida. Quarta etapa. Cai o computador. Quinta etapa. Faz o fade. Aqui a sexta etapa também. Que fez as trocas das coisas. Sétima etapa. Fade out aconteceu. Espera um pouquinho. E aí. Acabou a animação. Você viu? É uma sequência de etapas. Se você ver assim. Você percebe que fica fácil. Fica uma animação legalzinha. Fica divertido. E foi só uma sequência de ações. Com set. Posição. Set de animação. Toca som. Muda a câmera de posição. Então é isso. Espero que você tenha entendido. E tenha gostado desse vídeo. Que foi um pouco diferente. De eu mostrando um código do meu jogo. Deixa um comentário. Deixa um like. Se inscreve no canal. E baixa o ebook. 5 passos. Sempre para criar games. Está aqui o link no card. Ou na descrição do vídeo também. Visita o site. MarcosCMDF.com Para conhecer os meus cursos online. Que tem mais conteúdo lá para você. E também entra no Discord. MarcosCMDF.com Barra Discord. Que lá você pode falar com a galera. E conhecer mais gente. Que acompanha aqui o canal. Obrigado por assistir. Vejo você então. No próximo vídeo.